A forma de tratar uma trabalhadora doméstica na mídia, ela é sempre vinda do princípio de que aquela pessoa é uma pessoa inferior. Quando eu comecei a dar entrevistas, é que eu fui perceber também esse tipo de visão que as pessoas têm, quando me perguntam quem pensa para mim nas coisas que eu escrevo, quem escreveu o meu livro, como é que eu tinha conhecimento de séries e filmes. Então a pessoa já parte do princípio de que eu não tinha nenhum tipo de acesso à informação ou nenhuma inteligência para chegar onde eu cheguei com o meu conteúdo. E reforça esse estereótipo de que nós somos pessoas inferiores. Eu sou a Verônica Oliveira, tenho 39 anos, sou criadora de conteúdo para as redes sociais e eu luto pela valorização do trabalho doméstico e da prestação de serviços em geral. E eu? Por que eu estou aqui? Eu sempre gostei muito de cuidar da minha própria casa, mas eu não imaginava que um dia eu poderia trabalhar com isso, até que um período em que eu passei por problemas psicológicos, psiquiátricos, eu fiquei internada num hospital e eu fui afastada pelo INSS do meu trabalho. E nesse período de afastamento eu fiquei sem renda. E eu acabei indo dormir na casa de uma amiga e enquanto a gente conversava eu limpei a casa dela e no final ela perguntou se poderia me pagar. Ela até perguntou uma coisa muito interessante que foi, você se ofende se eu te pagar? E ao mesmo tempo que não, nem um pouco, foi ótimo, maravilhoso, foi um momento em que eu percebi que se eu fizesse aquilo profissionalmente, a minha renda mais do que triplicaria e que eu poderia mudar de vida fazendo um trabalho que eu percebi que eu gostava e que fazia bem para mim e para as outras pessoas. A forma como eu resolvi divulgar o meu trabalho foi usando referência de cultura pop, foi usando as redes sociais, então fez com que o público que eu atendesse fossem pessoas muito parecidas comigo. Por outro lado, eu sou neta de empregada doméstica e na minha cabeça, muitas das situações que eu presenciei durante a minha criação com a minha avó, eu achei que essas coisas não existiam mais e aí eu descobri que não, elas não só ainda existem, como elas são extremamente dolorosas quando acontecem com a gente. Pessoas que se recusam a entrar no mesmo elevador que eu, que querem que eu entre no elevador de serviço enquanto ela anda no elevador social, ou pessoas que julgam a minha inteligência ou que julgam a minha opção por trabalhar com algo do tipo, falando por que que você não procura algo melhor para você, então eu pensava no quanto é complicado quando a pessoa acha, ela define você pela sua profissão. Inclusive, em um dos prédios onde eu estava atendendo, eu escutei uma conversa, na minha opinião, maravilhosa, mas a moça falou que ela estava indignada como que a faxineira dela não quis a TV que ela estava dando, porque era uma TV de tubo e a menina falou assim, não, obrigada, eu tenho uma 4K com óculos 3D, eu não preciso disso. E ela ficou com raiva, porque ela falou, eu não tenho isso. Então eu já presenciei esse tipo de situação de, por exemplo, eu chegar de carro para fazer a faxina e a pessoa falar, eu não quero você na minha casa porque o seu carro é melhor que o meu. E ela falou, você não precisa trabalhar, tanto que em uma matéria, até mesmo na própria Folha, onde eu apareci com um sorrisão, segurando, se não me engano eu estava segurando um espanador, mas numa pose mais altiva, assim, as pessoas falando, ah lá, gourmetizaram a faxina, rapaz. Porque, quer dizer, não estava chorando, não estava numa favela, e aí as pessoas estranharam e começaram a atacar a foto e a reportagem, dizendo, mas como assim, quem ela pensa que ela é para estar tão feliz, ela é faxineira e está sorrindo? Sempre tem uma reportagem do tipo, filho da faxineira formou em medicina. Qual é a importância de dizer que é o filho da faxineira? É porque no consenso geral, na mentalidade das pessoas, o filho da faxineira nunca ia poder estudar, o que é totalmente, é uma visão totalmente inadequada, ainda mais levando em conta que hoje em dia, trabalhadoras em geral, elas investem o dinheiro na educação dos filhos, é a primeira coisa. Às vezes eu acho que o que falta, e aí não é só jornalistas, é uma agência de publicidade, quando é uma galera tão específica, é todo mundo, é todo mundo branco, classe média, que estudou em grandes faculdades e aí vai para grandes veículos de imprensa, tem um vidro ali, a pessoa faz a matéria, mas ela está tão blindada que ela não percebe o que está acontecendo, ela vê de longe e ela volta para a bolha dela muito rapidamente, e em nenhum momento ela tem uma troca. E eu acho que o que falta na mídia é a troca. Com o tempo, fazendo as faxinas e devido à demanda, eu tinha, eu comecei a ter uma equipe de pessoas trabalhando comigo. E a menina veio fazer uma matéria para mostrar que eu estava construindo uma equipe, e ela falou assim, vamos fazer um enquadramento, você mandando nela. Eu falei, não é assim que a gente trabalha. E ela já tinha aquilo, ela chegou com tudo muito escrito, pronto, tal. Em nenhum momento ela perguntou como a gente trabalhava, como era o nosso modelo de negócio, o que a gente fazia. Não, ela chegou com a ideia dela pré-concebida e queria mostrar aquilo. E no fim das contas a matéria ficou horrorosa, porque a gente não conseguiu trocar. Me perguntam muito, ah, você acha que agora esse período da pandemia vai fazer com que as pessoas deem mais valor? Eu escuto tanto essa pergunta e eu falo, claro que não. A primeira morte no Rio de Janeiro foi quem? Foi uma empregada doméstica. Então as pessoas, elas não querem abrir mão dos privilégios delas para ver, para dar a chance da outra pessoa se proteger. Eu me mudei recentemente mais para o centro de São Paulo, mas até então eu morava no extremo da Zona Leste e eu precisei ir ao médico. E até então eu ainda não tinha saído de casa. E quando eu saí eu percebi que na ZL estava tudo normal, vida normal, as ruas cheias, todo mundo fazendo as suas coisas normal. O ônibus lotado, o metrô lotado, eu peguei um ônibus, um trem e o metrô para chegar até Pinheiros e chegando lá tinha passeador de cachorro, jardineiro, entregador de comida e faxineiras passando, só. E aí eu pensei, eles podem se proteger porque toda essa galera saiu lá da minha quebrada, provavelmente, para vir para cá fazer com que eles tenham a chance de se proteger. É, é uma grande herança do período da escravidão. E a forma como as pessoas viviam, e lembrando de novo da minha avó, a minha avó vivia num quarto de, provavelmente também da mesma forma como eu já vivi, um quarto de uns dois, três metros quadrados, sem janela, ela comia uma comida diferente da família e comia na área de serviço. Por mais que eles tivessem uma mesa na cozinha, além da mesa de jantar, da sala de jantar, a minha avó comia sempre na área de serviço, encostadinha na máquina de lavar roupa. E ela trabalhou lá por volta de 33 anos. E até certo ponto, acabou sendo uma coisa normal na minha cabeça. Eu já era adolescente, quando eu passei a questionar, falava, Vó, isso não está certo. E aí ela falava, faz tanto tempo, né? Então, o que eu vou fazer para mudar isso? Ah, já estou ficando velha, eu vou sair daqui e isso acaba. E eu me lembro, por conta das pessoas que eu tenho proximidade, de quando eu era mais nova, de pessoas dizendo o quanto aquilo era inconcebível, como elas gostariam de ter direitos garantidos. Então, quando houve a votação da PEC, eu me lembro de ter prestado bastante atenção, apesar de estar longe ainda de saber que eu iria trabalhar com isso um dia, mas eu me lembro de ter prestado atenção justamente pensando no quanto as pessoas não viam aquilo como profissão. Hoje eu me sinto até muito feliz de ter a oportunidade de usar as redes sociais para dizer que é uma profissão como qualquer outra e que a gente precisa dessa profissão, inclusive. Então, por que é que eu vou achar que alguém é melhor ou pior por conta daquilo que ela faz? Tchau! 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 O que é isso?